Oi gente, tudo bem? Eu sou a Liana Ribeiro e o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo de tricô. Vocês devem estar estranhando que eu tô em outro lugar, né? Eu não tô fazendo meu vídeo lá no meu escritóriozinho, onde eu faço sempre. Eu tô aqui numa mistura de ateliê, sala de música, aqui é meio misturado. Olha lá, ali atrás tem o meu tecladinho, ali que eu toco de vez em quando, né? Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo de tricô de ponto fantasia. É um ponto fantasia bem simples, mas ele causa um efeito muito bonito no trabalho. O ponto fantasia que nós vamos fazer é o ponto meia listrado em relevo, tá? Então vocês vão ver que é muito fácil mesmo, tá bom? Então eu vou virar a câmera pra gente começar o nosso trabalho, ok? Ah, não deixem de assistir o vídeo até o final, porque no final vai ter uma sugestão do meu canal, de algum vídeo do meu canal, de acordo com as suas preferências, tá bom? Então assistam o vídeo até o final pra ver qual vai ser a sugestão de vídeo pra você continuar assistindo no meu canal, ok? Então eu vou virar a câmera pra gente começar a trabalhar. Tchau, tchau! Aqui eu não falei que era um mix de ateliê e sala de música? Aqui a minha companheira de costura, aqui é um cartazinho que eu ganhei numa festinha surpresa quando nós fizemos 20 anos de casado, já estamos já pra quase 21, viu? Então vamos começar o nosso ponto fantasia. Pro nosso ponto fantasia, você vai precisar montar um número, qualquer número de pontos na sua agulha, tá bom? Não precisa ser par nem ímpar, pode ser qualquer quantidade que você quiser pro seu trabalho, tá bom? Então eu recomendo que você faça uma amostra com o fio que você vai usar, faz uma amostra assim, como eu vou fazer? Vou fazer 10 pontos e aí vou crescer o trabalho em algumas carreiras, pra você poder medir, né? Que tamanho que fica a sua amostra e que tamanho que fica a quantidade de pontos que você colocar na agulha, que aí daí você consegue fazer qualquer trabalho, tá bom? Bom, então vamos parar de falar, né? Eu já fiz um nó corrediço, que já é o primeiro ponto aqui na agulha, e eu vou colocar 10 no total, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho 10 pontos na minha agulha. A nossa primeira carreira vai ser toda em tricô, ok? Então, tricô é sempre pela frente, né? A linha tá na frente e a agulha entra na frente também. Então, você faz toda a carreira em tricô, entenderam? Então, vou fazer aqui mais um pontinho. Se você acha que eu tô fazendo um pouquinho rápido, você acessa outro vídeo meu, que eu faço bem devagarzinho esse tricô, ok? Bom, já tô chegando aqui no final, vou terminar minha carreira junto com vocês. Eu ia adiantar, mas dá pra fazer em vídeo, né? Então, já tô chegando aqui no final. Então, toda a primeira carreira em tricô. Primeira carreira, pronta. A segunda carreira também é toda em tricô, ok? Então, novamente, o fio pela frente, agulha pela frente, deixa eu fazer de novo aqui. Tudo pela frente, vai fazendo o tricô na carreira toda. Então, isso aqui se torna o ponto fantasia bem simples, porque você não precisa ficar se preocupando com o desenho, né? Dos pontos. Todas as carreiras inteiras são com o mesmo ponto. Então, já tô chegando aqui ao final da minha carreira. Então, vou terminar ela com vocês. Toda em tricô. E aqui o último ponto. Toda em tricô. Então, terminei a nossa segunda carreira. A nossa terceira carreira é toda em meia. Então, nós vamos fazer toda a terceira carreira em meia, né? Lembrando de deixar o fio pra trás e você insere a agulha de frente pra trás. A agulha tem que ficar pra trás do trabalho. Passou pra outra, tira. Então, vamos fazer toda ela em meia. A agulha tem que ficar pra trás do trabalho. Então, nós terminamos a terceira carreira. Nossa quarta carreira é a última do desenho. E novamente, nós fazemos toda a quarta carreira em tricô. Nossa quarta carreira em tricô. Amém. Terminamos a parte da carreira e aqui é o direito do trabalho. Daí nós começamos a repetir, voltamos para a primeira carreira. E aí eu vou fazer a primeira carreira para vocês perceberem porque é listrado, ponto meia listrado em relevo. Porque agora eu vou fazer a primeira carreira em tricô, então esses pontos em tricô vão formar uma linha em alto relevo no trabalho. Então eu vou fazer toda essa carreira aqui em tricô. A CIDADE NO BRASIL Então terminei a primeira carreira. Aí esses gominhos que formam do tricô é que vão fazer com que fiquem listras em relevo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar mais a amostra, porque isso aqui já é uma repetição, já fiz a primeira carreira de novo. Então eu vou adiantar a minha amostra para vocês verem o resultado final. Então eu aumentei aqui a minha amostra e aí vocês conseguem perceber bem que eu tenho aqui pelo lado direito o avesso e esse listrado em relevo que é formado pela carreira em tricô. É sempre quando você faz a primeira carreira do desenho em tricô que você consegue formar esse alto relevo no trabalho. Então esse é o direito, o avesso fica assim, também fica bonitinho, né? O avesso fica todo em tricô e com baixo relevo aqui, né? Com uma carreira em meia, que o avesso ficou em meia, né? Então é bonitinho também, dá esse efeito listradinho, mas em baixo relevo. E no lado direito fica mesmo o ponto meia listrado em relevo, ok? Então gente, obrigada por terem assistido ao meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse ponto fantasia. Ele é fácil e dá um efeito bem bonito, não é mesmo? Então gente, se vocês estão assistindo esse vídeo no celular, vocês podem compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp. Ah, então se vocês têm grupos no WhatsApp, compartilhem o meu vídeo. Ou então compartilhem nas suas redes sociais em geral, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. E eu espero então que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Agora vocês vão ver qual é o vídeo sugerido pra vocês continuarem assistindo aqui no meu canal, tá bom? Então gente, tchau tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho